Olá a todos, sejam bem-vindos ao CEOB, Centro Espírita Obreiros do Bem. Você que nos acompanha na internet, uma ótima noite. Vamos nos organizando aqui para a nossa harmonização. Mais uma vez, obrigado pelo convite, meu amigo Maestro Luzão. Então, muita paz, muita luz e muita música, sempre. Eu ouvi ao fundo alguém cantando por um minuto apenas. Então, nós vamos cantar ela. A música é do nosso querido amigo, né? É do Celso Marcelli, interpretada pelo Sérgio Santos. Que as vibrações de paz das melodias que nós vamos interpretar aqui possam chegar aos corações. Por um minuto apenas Distribui alegria Com quem sofre sozinho A dor de cada dia Por um minuto apenas Abre o teu coração Estendendo ao faminto Estendendo ao faminto Pedaços do teu pão Dispõe de tuas vestes Agasalhando-nos Por um minuto apenas Por um minuto apenas Em nome de Jesus Por um minuto apenas Fala a palavra Fala a palavra boa Fala a palavra boa Que esclarece, ilumina Tem coragem e abençoa Por um minuto de Deus Por um minuto apenas Por um minuto de Deus Por um minuto de Deus Por um minuto de Deus Em um minuto de Deus Por um minuto de Deus Por um minuto de Deus Por um minuto de Deus Em um minuto de Deus Por 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 um minuto de Deus Em um minuto de Deus Por um minuto de Deus Por um minuto de Deus Por um minuto de Deus Amém. 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 Na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira cantar. Amém. Mais uma vez o nosso boa noite, sejam bem-vindos, você que nos assiste pela internet, pelo canal do Seob, seja muito bem-vindo, que as vibrações de paz cheguem ao seu coração, à sua família, à sua casa e a todos nós aqui também. Amém. 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 Há mais o que fazer A incredulidade eu venci Hoje eu encontrei você Já vivi no meu coração Na minha liberdade eu acreditei Minha vida é uma canção No meu caminhar Sigo os passos seus Nesse dom de amar Chegarei a Deus Você me mostrou O caminho, amor Por toda eternidade Quero estar com o Senhor Eu cansei de procurar E não encontrei aqui Eu já não sabia mais o que fazer A incredulidade eu venci Hoje eu encontrei você Já vivi no meu coração Na minha liberdade eu acreditei Minha vida é uma canção No meu caminhar Sigo os passos seus Nesse dom de amar Chegarei a Deus Você me mostrou O caminho, amor Por toda eternidade Por toda eternidade Quero estar com o Senhor Hoje o tema da palestra É a simplicidade do bem Acho que ele não chegou aqui ainda Mas o Elita é meu irmão Não conta pra ninguém não Brincadeira A gente fica muito feliz Porque foi um momento De uma festividade De uma atividade espírita Na cidade de Tupaciguara A gente conseguiu perceber Algumas canções E assim Conseguimos trazer pra cá Porque Já falei isso uma vez Eu repeti Eu falo assim Mas de quem que é a música? Aí eu repito Dessa aqui Somos muitos os autores E cada um doou o que tem Pra mim Uma das mais belas canções Que fala da transformação Já cantei muito Ela aqui Já falei muito Espero falar sempre Que é a história de Madalena A Maria de Magdala E essa canção se chama Madalena do Amor Traz a paz de quem já aprendeu viver Traz a calma de quem compreendeu o amor Traz a luz de quem já encontrou o Cristo E renasceu Pois também já se perdeu em ilusões Nos desejos que massacram corações Em prazeres que maculam a alma E destroem Mas um dia ouvi o mestre Nazareno Falar do amor De um jeito tão sereno Que mudou E quis amar Com esse amor Se transformar Foi pra junto dos leprosos Exercer o dom do amor Era flor sobre ruínas Era o bálsamo na dor Madalena dos sofridos Madalena do Senhor És flor que nasceu do lodo Exalando o seu amor Primaveras nascem sobre as ruínas Madalena então voltou a ser menina Com nobreza e inocência de criança Puro amor Os leprosos que o mundo rejeitava Se tornavam filhos que ela adotava E cuidava não apenas das feridas Mas da alma Pois um dia ouvi o mestre Nazareno Falar do amor De um jeito tão sereno Que mudou E quis amar Com esse amor Se transformar Foi pra junto dos leprosos Exercer o dom do amor Era flor sobre ruínas Era o bálsamo na dor Madalena dos sofridos Madalena do Senhor Madalena do Senhor És flor que nasceu do lodo Exalando o seu amor Foi pra junto dos leprosos Exercer o dom do amor Era flor sobre ruínas Era o bálsamo na dor Madalena dos sofridos Madalena do Senhor És flor que nasceu do lodo Exalando o seu amor Madalena do amor Madalena do amor Que transformação, né? Sentiu o tamanho do amor Quando encontrou o Cristo Que dedicou a própria vida A cuidar dos mais necessitados Nós não temos capacidade, não é? Eu, né? Mas devagarzinho nós vamos chegar lá Uma das canções que eu quero cantar essa noite Também é uma das aspirações Que a gente conseguiu ter Porque o tema desse evento Como é o tema da palestra hoje É a simplicidade do bem E nós vamos cantar Tem quase um ano Não, tem ano nós estamos prometendo Nós vamos trazer a letra Mas nós vamos conseguir A simplicidade do bem É na singeleza que o amor constrói Toda ponte para alcançar alguém Não ostenta, não humilha, não destrói Se contenta apenas em fazer o bem O bem e a caridade São pura simplicidade São pura simplicidade Não carecem de riqueza Só precisam da vontade Eu sei que falar do bem Eu sei que falar do bem Sempre encanta E preenche de alegria E preenche de alegria o coração Mais feliz é aquele que se levanta E transforma a palavra em ação O bem é a atitude Não existe embaraço E é assim que o bem vai surgindo Com a força da simplicidade Tendo sempre em Jesus o Nazareno A maior referência de bondade Como o sol que chega Abraçando a terra Em suprema força e generosidade O bem vai se achegando E nunca erra Em um silêncio profundo E simplicidade É assim o amor de Deus E a bondade de Jesus Que viveu para os mais simples E se despediu na cruz E é assim que o bem vai surgindo Com a força da simplicidade Tendo sempre em Jesus o Nazareno A maior referência de bondade Meu Senhor Quanta luz neste lugar Sua presença Já se faz na oração Só você Tem a força e o poder Conseguiu Alegrar meu coração Toda estrela Tem o brilho dos seus olhos E a flor Sempre exala o seu amor Seguirei O caminho que a você Me conduz Teu conforto Vim buscar Jesus Com você eu estarei Quero estar Consciente do que vou fazer Realizar Com alegria o meu dever Ouvir um dia Tua voz falando-me de paz A tristeza não sentir jamais Com você eu vencerei 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 Muita paz Muita luz E muita música Sempre Boa noite a todos Que o mestre Jesus Nos envolva Para que tenhamos Uma noite De muita aprendizagem Agradecendo ao Everson Que prepara Com tanto carinho Nosso ambiente Um abraço Fraterno A todos os nossos irmãos Que assistem Pelo Youtube E é neste clima De muita paz E harmonia Que nós vamos ler Uma mensagem Do livro Fonte Viva Através do médium Francisco Cândido Xavier Pelo espírito De Emmanuel E como Nosso palestrante Vai falar sobre o bem A lição 35 O título é Estendamos o bem Não te deixes vencer Pelo mal Mas vence o mal Com o bem Paulo Romanos Capítulo 12 Versículo 21 Repara que Em plena casa Da natureza Todos os elementos Em face do mal Oferecem o melhor Que possuem Para o reajustamento Da harmonia E para a vitória Do bem Quando o temporal Parece haver destruído Toda a paisagem Congregam-se as forças divinas Da vida Para a obra Do refazimento O sol Envia luz Sobre o lamaçal Curando as chagas Do chão O vento Acaricia O arvoredo E enxuga-lhe Os ramos O cântico Das aves Substitui A voz Do trovão A planície Recebe a enxurrada Sem revoltar-se E converte-a Em adubo Precioso O ar Que suporta O peso Das nuvens E o choque Da faísca Destruidora Torna a leveza E a suavidade A árvore De frontes Quebradas Ou feridas Regenera-se Em silêncio Afim de produzir Novas flores E novos frutos A terra Nossa mãe Comum Sofre a chuva De granizos E o banho De lodo Periodicamente Mas nem por isso Deixa de agradecer O bem Cada vez mais Por que Conservaremos Por nossa vez O fé E o azedume Do mal Na intimidade Do coração Aprendamos A receber A visita Da diversidade Educando-lhe As energias Para proveito Da vida A ignorância É apenas Uma grande noite Que cederá lugar Ao sol Da sabedoria Usa O tesouro De teu amor Em todas As direções E estendamos O bem Por toda Parte A fonte Quando tocada De lama Jamais se dá Por vencida Acolhe os detritos No próprio seio E continuando a fluir Transforma-o em bênçãos No curso de suas águas Que procedem correndo Com brandura e humildade Para benefício De todos Então vamos elevar Os nossos pensamentos Até Deus Nosso Pai Criador Senhor Da nossa vida Jesus Nosso mestre Espiritualidade Amiga Que coordena Nossos estudos Da noite De hoje E vamos Rogando Bênçãos De luzes De paz De equilíbrio E serenidade Para toda A humanidade Para todo Irmão Que sofre Encarnado E desencarnado Que esta paz Que ora recebemos Do plano maior Se estenda Senhor Que possamos Por onde andarmos Como diz a lição Fazermos o bem Procurarmos A cada dia mais Renovar Os nossos sentimentos Sentimentos De amor Vamos aos poucos Nos dirigindo Nos conduzindo Para que as mazelas Interiores Que trazemos Ainda Possam ser desfeitas Dia após dia Nesta caminhada Terrena Gratidão Senhor Pela nossa vida Pelo nosso lar Pelo nosso trabalho Por tudo Senhor Pois somos Merecedores De tantas bênçãos Por tão pouco Que fazemos Devido ainda As nossas Imperfeições Mas aqui Estamos Senhor A te rogar Que nos dê Força Para que possamos Caminhar Seguindo o evangelho De Jesus Que possamos Senhor Ser sementinhas De amor Por onde Caminharmos E assim Senhor Completamente Felizes Por estarmos Aqui Para recebermos Um ensinamento Nós te agradecemos E damos por iniciada A nossa reunião De hoje Que assim seja E nós temos O prazer De convidar O Eliton Ele que trabalha Em duas Casas Espíritas No centro Espírita Paulo Apóstolo E Eurípides Barçanufo É o mesmo Nome Da casa? Ah, então É a mesma Casa Com dois Nomes Certo? Então está bom O Eliton Seja muito Bem-vindo Boa noite Queridas Irmãs Irmãos Que alegria Estarmos Aqui Né, tia? Tinha tempo Que a gente Não vinha aqui Eu já estava Sentindo falta Ia perguntar O que eu fiz Com os meus Irmãos Dobreiros Do bem Iracis Você viu Só Para dar conta De nós Tem que ter Eurípides E Paulo Apóstolo Juntos Não dá conta Não Tem um espírito Amigo Ele fala assim Ó Carne dura Cozinha na pressão Viu Então tem que ser Só esses graduadão Assim Para dar conta Da gente Não dá não Olha Nós vamos abordar Uma temática A simplicidade Do bem Mas o nosso Propósito Não é de fazer Palestra O nosso Propósito É de Conversarmos Nesse aspecto Fiquemos todos Bem à vontade Para perguntar Né Luzon Discordar Completar Questionar E eu já vim preparado Porque aquilo que eu não souber O Luzon sabe tudo Está preparadinho Para qualquer pergunta Quando a gente fala De simplicidade De simples É muito comum A gente dizer assim Nossa Mas fulano É tão simples Normalmente Nós nos referimos À forma De vestir Às vezes Até a cultura À moradia Mas a gente Vai lembrando Que simplicidade Muito embora Possa também Estar Nessas formas Mas simplicidade Não é isso A simplicidade Pode estar também Junto às pessoas Com facilidades Financeiras Com posses Por que não? Pessoas Pessoas Com Culturas Elevadas Por que não? Esses dias Nós estávamos Numa live Cujo tema É exatamente esse A simplicidade Do bem Então nós tivemos O cuidado De buscar No dicionário O conceito De simples Quem sabe O que é o conceito De simples? É tão simples Que a gente Eu comecei a rir Quando eu li Simples É aquilo Que não é complicado Não é dez Depois que a gente Ouve A gente Não dá vontade De rir mesmo Simples É o que não É complicado E é muito comum Deixa eu ficar De olho Naquele relógio Porque aquele relógio Sofre de obsessão Quando a gente Está falando Aquilo Acelera Quando a gente Pensa No bem Nós pensamos Que o bem É complexo Complexo De pensar Complexo De sentir Complexo De fazer De realizar A complexidade Está em nós Quando pensamos Assim Porque o bem É simples A lição Que a nossa irmã Leu aqui A Iracy No Prefaciando A nossa fala Nos mostrou O bem Espalhado Na natureza Como um todo A simplicidade Que é A água Correndo Nasce na fonte Vai correndo Desviando Dos obstáculos Se junta A outras águas Deságua No mar Evapora E começa Tudo Novamente A semente Lançada Ao solo Vence Todas as Intempéries Germina Tudo Numa simplicidade Oferece Os frutos A árvore Oferece Os seus frutos A quem Vem Buscá-los A quem Vem Danificar A árvore Sem exceção É tudo Muito Simples Um dia desses Nós Também numa live Com uma amiga Muito querida A doutora Dulce Mar Lá de Uberaba A Dulce Mar É uma médica Pediatra Aposentada Mas ela Não cessa De trabalhar Ela diz Que agora Trabalha Por amor Ela atende Hoje Os filhos Dos Filhos Que ela Ajudou a nascer Há muitos Anos atrás E ela Nos relatou Que um dia desse O médico Do hospital Em Uberaba Liga pra ela Dulce Mar Vai ter um parto Aqui no hospital E é um parto Muito difícil Eu queria muito Que você estivesse Aqui presente Pra acolher O bebê Porque ele Não vai sobreviver Ela falou Pode contar Comigo Me dê só um tempo De chegar no hospital Pois não se demore Porque a mamãe Já está aqui Sendo preparada Para o parto E a Dulce Mar Nos conta Que naquela salinha Onde os médicos Se vestem Assim que ela foi Se vestir ali Ou se trocar Tinha também Uma enfermeira Se preparando Para O parto E a enfermeira Falou pra ela Assim Que bobagem A mãe sabia Que a criança Não tinha Condição De sobrevivência Não sei pra que Ela quis Levar o parto Levar o A gestação Até o final Ela sabia E a Dulce Mar Diz que entrou Para o centro Cirúrgico Com aquela Informação Porque ela Não sabia Nada Só sabia Que seria Um parto Delicado Cuja criança Não sobreviveria Ela disse Que quando Se aproximou Do médico Seu amigo O médico Ela perguntou Para o médico Doutor A mamãe Sabe Que a criança Tem uma má Formação Sim Dulce Mar Ela sabe Ela está devidamente Informada Mas ela Optou Por levar O par A gestação Até o final Dulce Mar A única coisa Que ela não sabe Ainda É o bem Que ela está Fazendo Por esse espírito Isso ela ainda Não sabe Aí Dulce Mar Ficou encantada Com esse argumento Do médico E disse Assim Que quando O bebê Nasceu Ela viu Que realmente Não tinha Condição Alguma De sobrevivência Lhe faltava A face O tronco Estava aberto E os membros Inferiores Quase que Separados Do tronco Mas ela Disse Assim Que Assim Que pegou Aquele Bebezinho Entregou Para a mãe Ela disse Que viu No olhar Da mãe O mesmo Olhar Que ela Viu Em todas As mães Que deram A luz A filhos Perfeitos Ela disse Que nesse Momento O pai Que também Acompanhava O parto Aproximou-se E ela Entregou O bebê Para a mamãe Ficaram Os dois Acariciando O bebê E os batimentos Cardíacos Foram lentamente Diminuindo Até que Cessaram Realmente Eu penso Que cada um De nós Construiu A cena No seu Pensamento E eu Nunca consegui Contar essa História Sem me Emocionar Porque a gente Parece que Vive E se Conecta Há uma Situação Muito mais Ampla Do que A física Nós Começamos Principalmente Nós Os espíritas Que temos Um conhecimento Do mundo Das causas Das Necessidades Nossas Enquanto Espíritos Sabemos Que possivelmente Ali Estaria Um espírito Com o seu Perispírito Todo Danificado Sem condição Alguma De construir Ainda Um corpo Físico Perfeito Saudável Em bom Estado Mas é um Espírito Que sem A amorosidade De uma Mamãe Que resolvesse Levar a Gestação Até o Final Não Conseguiria Sair Desse Quadro Como Saiu Esse E o que Exigiu Da Mãe O que Que Essa Mãe Fez Um ato Relativamente Simples Simples Eu digo Esse Relativamente Porque Certamente Custou Da Mãe Qual É a Mãe Que não Quer ter Consigo Por Muitos Anos O seu Filho Amado Mas Ainda Assim Ela Conseguiu Ela Fez Por Ele O que Se Esperava Que Uma Mãe Fizesse Por Um Espírito Porque Ali Não Era Uma Criança Era Um Espírito Num Corpo Infantil O Bem É Simples Nós Tivemos Aqui Recentemente O Quinto Encontro Da Fraternidade Sem Fronteiras Eu Penso Que Várias Pessoas Tiveram A Oportunidade De Estar Lá Dá Para A Gente Ver O Quanto Bem É Simples O Simão Pedro Nos Fala Assim Ele Foi Na Caravana Da Espiritualidade Não Lembro O Mês Se Março Primeiro Semestre A Primeira Caravana Da Espiritualidade Promovida Pela Fraternidade Sem Fronteiras Lá No Malawi No Campo De Zaleca Um Campo De Refugiados Onde Moram 58 Mil Pessoas E O Simão Nos Conta Que As Necessidades Materiais Lá Como Bem Sabemos As Nossas Aqui Não Chegam Nem Aos Pés Dos Nossos Irmãos Reencarnados Lá Ele Conta Assim Que Um Belo Dia Foi Caminhando Por Entre As Casas E Aí Eles Entravam Nas Casas Onde Tinha Criança Eles Davam Duas Bolachas Para Cada Menino Cada Criança E Um Pacotinho De Bolachas Para Mãe E Gente Nós estamos Falando De Crianças Que Não Se Alimentavam Há Dois Três Dias Não Se Alimentavam De Nada Eu Tive A Felicidade Eu Estou Lembrando Aqui Agora Eu Acho Que No Brasil Fui O Primeiro A Ouvir Essa História Porque Eu Fui Lá No Aeroporto Simão Mora Em Patrocínio E Ele Veio Aterrizou Que Eu Fui Lá No Aeroporto Recebê-lo Ele Me Contou Essa História Lá Enquanto Aguardava O Filho Buscá-lo Para Patrocínio O Simão Diz Que Numa Casa Quando Entregou As Bolachas Para Todo Mundo Aí Tinha Um Menininho Entregou As Duas O Menininho Se Recusou A Pegar A Bolacha Não 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 Essas Bolachas Não São Para Eu Não Moro Nessa Casa E Vocês Trouxeram As Bolachas Para Quem Mora Nessa Casa Eu Moro Na Casa Ao Lado Tinha Dois Dias Que Das Bolachas Dizendo Que Não Eram Para Eles Com Insistência Do Simão Pedro Aí Claro Ele Pegou As Bolachas Se Fosse Complexo O Bem Não Seria Acessível A Todas As Pessoas E Haveria Privilégios Se O Bem Fosse Complexo Essa Criança Lá No Malaui Não Teria Condição De Recusar As Bolachas Entregues Para Si Para Beneficiar Outras Crianças Que Também Não Comiam Há Dois Dias O Bem É Simples Mais Uma História Da África Essa É Muito Conhecida Eles Nos Contam Que Numa Das Caravanas Porque São Várias Dos Médicos Dos Professores Enfim Da Saúde Claro Numa Das Caravanas Tinham Lá As Professoras Com Crianças Mas Tinha Muita Criança Para Pouco Lápis Aí Elas Tiveram Ideia Partiu Lápis Ao Meio Aí Foram Entregando Meio Lápis Para Cada Criança Colorir Mas Tinha Um Joãozinho Lá Mas O Joãozinho De Lá É Diferente Do Nosso Aí O Joãozinho Fala Assim Tia Me Dá Um Lápis Inteiro Aí A tia Falou Assim Pronto Como Eram Duas Uma Foi Trocar Ideia Com A Outra E Agora O que Eu Faço Para Ele O que Vai Acontecer Aqui O Joãozinho Daqui É Assim Mas O De Lá É Diferente Aí A Outra Tia Falou Assim Faça Aquilo Que O Seu Coração Te Pedir Bom O Meu Coração Está Mandando Dar Um Lápis Inteiro Para Ele Atender A Solicitação Dele Foi Deu Um Lápis Inteiro Para Ele Sabe O que Aconteceu Com Os Outros Alunos Aplaudiram Bateram Palma Porque Se Felicitaram Com A Alegria Daquele Menino Que Ganhou Um Lápis Inteiro Adivinha Quantos Mais Pediam Um Lápis Inteiro Nenhum Nenhum Vem Se 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 Bem É Simples Por Que Tanta Dificuldade Em Praticarmos O Bem Agora Eu Estou Perguntando Para Vocês Quem Gostaria De Comentar Para A Gente Fala Cada Um De Uma Vez Gente Porque Vocês Falam Tudo Juntos Assim A Gente Fica Sem Entender Nada Quem Lembra Da Questão De Número 913 De O Livro Dos Espíritos De Todos Os Vícios Que Assolam A Humanidade Qual Deles É O Pior Ou Mais Grave Conforme A Edição O Egoísmo E O Orgulho Que É Filho Do Egoísmo O Egoísmo Essa É Esse É O Maior Entrave Para Simplicidade Por isso Que a Gente Vê Dificuldade E Muita Coisa Que Realmente Não Tem Dificuldade Mas A Dificuldade Está Na Gente Está Em Nós Nem Sempre Ela Está Nos Fatos Porque O Bem É Simples Extremamente Simples Se Fosse Complexo Volto A Dizer Teríamos Que Questionar Deus Se Fosse Tão Somente Se Estivesse Tão Somente Como Já Quisemos Quando Estávamos Na Igreja Na Igreja Ortodoxa Se Se Fosse Tão Somente Privilégio De Alguns Iniciados Teríamos Que Questionar Deus Não É Assim A Complexidade Está Em Nós Nunca No Bem Nunca No Bem A 913 Nos Mostra Que O Egoísmo Ele Nos Produz Uma Miopia Espiritual Muito Grande E Nós Passamos Assim A Uma Condição De Reféns Da Matéria Nos Esquecemos De Que Somos Espíritos Em Experiências Transitórias Muito Rápidas Aí Começamos A Nos Achar A Última Bolachinha Do Pacote Mais Inteligentes Mais Especiais Aí A Gente Escraviza A Gente Explora A Gente Maltrata A Gente Se Sente Acima De Tudo E De Todos São As Consequências Do Sentimento De Egoísmo E De Orgulho Que Está Muito Ligadinho Quase Que São Irmãos Gêmeos Inseparáveis Mas Quando Nós Observamos As Pessoas Que Se Esforçam Para Afastar De Si Essas Chagas A Gente Vai Vendo A Simplicidade A Naturalidade De Uma Irmã Dulce Ali Da Bahia Que Tinha Um Problema Respiratório Mas Ela Não Era A Única E Ela Reconhecia Que O Problema Dos Seus Irmãos Eram Maiores Do Que O Dela Aí Quando Chegava Uma Pessoa Lá Ela Fazia Ela Dava Uma Pioradinha Para Pessoa Ficar Penalizada E Dar Para Ela Mais Um Balão De Oxigênio Ou Uma Cama Mal Chegava Ela Já Despachava Para Alguém Que Precisava Tanto Quanto Ela Ou Às Vezes Mais Até O Problema De Saúde Dela Ela Utilizava Para Promover O Bem Porque O Bem É Simples Emmanuel Nos Ensina Que O Bem Que A Gente Pratica Em Algum Lugar Torna-se Nosso Advogado Em Todos Os Lugares E Eu Vou Contar Uma Historiazinha Para Vocês Um Dia Desses Nós Adquirimos Um Veículo E A Gente Tem O Hábito De Oferecer Caronas A Andarilhos Hoje Mesmo Levei O Seu Francisco De Chapetuba Até Tupaciguara 17 Anos Que Ele Anda No Trecho Com Dois Filhos Os Dois Desencarnados Da Cidade De Birigui Interior De São Paulo Mas Depois Ele Se Mudou Para Bom Jesus E Agora Tem 17 Anos Dormiu Ao Relento No Pé De Uma Árvore Pouquinho Para Frente Do Posto Chapetuba Mas Por Conta Da Gostar De Oferecer Caronas A Esses Andarilhos Até São Tantas Histórias Estou Lembrando Uma Curtinha Vou Abrir Um Parênteses Para Contar Essa História Você Já Viu Que Eu Gosto Contar História A Minha Mãe Adora Requeijão E Quando Eu Vou A Patos De Minas Porque A Minha Profissão É Eu Sou Viajante Eu Sou Representante Comercial Quando Eu Vou A Patos Na Volta Ali Na Serra Negra Tem Um Lugar Chamado Cantinho Do Requeijão Quem Conhece Lá Não Conhece Não É O Mior Requeijão Do Mundo Só Tupaciguara Que Tem O Melhor E Eu Adoro Comprar O Requeijão De Lá Para Minha Mãe A Minha Mãe O Seu Hélio Dias Também Gosta De Vez Enquanto Trago Um Para Ele E Um Dia Eu Passei Lá E Comprei Esse Requeijão Para Minha Mãe A gente Deixa Um rim Lá Mas Traz O Requeijão Comprei O Requeijão Chegando Ali Concreto Lá Ao Longe Eu Vistei Uma Fumacinha Assim Saindo Da Gurita Oi Meu Requeijão Irmão Hoje Você Não Vai Chegar No Berlândia Não Tem Um Andarilho Fazendo Uma Comidinha Ali Seu Trajeto Comigo Está Curtinho Você Vai Ficar Ali Chegando Lá Na Gurita A Fumacinha Saia Do Lado De Fora Da Gurita Não Estava Bem Dentro E Era Eu Já Vi Muito Poucas Até Hoje Mas Homens É Muito Comum Aí Ela Estava De Costas Num Fogão Improvisado De Pedra Ali Uns Três Quatro Cachorro Em Volta Dela Aí Eu Baixei Ouvido Do Meu Carro Fale Dona Ela Só Deu Uma Olhadinha Assim Agachada Mesmo Senhora Tem Comida Adivinha O que Ela Respondeu Tem Você Quer Um Poquim O bem É Simples O bem É Simples Mas Por Conta De Ter O Hábito De Oferecer Caronas Pandarilhas Eu Guardo Comigo A Certeza Não Faço Nada Por Troca Mas Eu Sei Como Que Funciona A Lei Eu Sei O Quincas Veloso Faz Assim Ah Não Se Iluda Não Porque Você Está Tirando Da Estrada Aqueles Que Você Jogou No Passado Você Está Recolhendo Aquilo Que Você Espalhou Mas Como Eu Sei Que A Lei Retorna Para A Gente Eu Guardo A Certeza Que Eu Nunca Vou Ficar Em Abandono Sem Socorro Em Qualquer Estrada E Já Tive Várias Comprovações Vou Contar Duas Estava Fazendo Uma Palestra Na Cidade De Centralina E Eles Nos Ofereceram Um Jantar Depois Da Palestra Falar De Janta Essa Hora Tortura Não É Gente E a Janta De Lá Caprichada Aí Terminando Tarde E Eu Saí De Lá Quase Meia Noite Para Vim Para Para Uberlândia Quando Chego No Monte Alegre Um Pneu Fura Tudo Certo Pneu Fura Mesmo Encostei Fui Pegar O Estepe Para Trocar Mediunidade Está Em dia Estepe Muxo Peguei O Celularzão Não Estava Funcionando Mediunidade Faiou Foi Animismo Agora Não Tinha Mototáxi Achei Um Mototáxi Mas Ele Me Falou Que Eles Paravam As Oito Então Não Tinha Mototáxi Aí Eu Peguei Liguei Achei Um Número De Um Taxista Liguei Para Ele Taxista Aí Expliquei Para Ele A Minha Situação E Eu Vou Aí Mas Só Que É O Seguinte Só Tem Um Posto De Gasolina Que Tem Chance De Encher O Seu Agora No Caminho Daí Eu Vou Passar No Posto Se Ele Tiver Aberto Eu Chego Até Aí Porque Eu Busco Seu Pneu E Encho Para Você Se Ele Tiver Fechado Eu Volto A Te Ligar Beleza Chegou Lá Hora Que Ele Chegou Eu Vi Que O Posto Estava Aberto Aí Ele Já Parou O Carro Bem Em Frente Ao Meu E Eu Já Tinha Começado A Trocar O A Tirar O Step Aí Falei Não Eu Vou Pôr O Step No Seu Carro Ele Falei Pronto Devo Estar Devendo Alguma Coisa Para Ele Também Falei Sou Eu Já Assisti Palestra Sua Você Já Vem Aqui Com Júlio Carvalho Já Aí Ele Falei Você Está Com Fome Rapaz Não Eu Estou Com Barrigão Cheio Você Quer Que Eu Provide Uma Água Um Suco Para Você Não Irmão Pneu Que Beleza Não Então Deixa Que Eu Troco Não Já Sou Acostumado Sou Da Estrada O Moço Foi Voltou Quanto Que É Nada Mas Como Deixa Eu Te Contar Eu Não Sei O que Aconteceu Hoje Eu Nunca Deixo O Meu Táxi De Fora Da Minha Casa Eu Termino De Trabalhar Oito Horas Chego Passo Meu Táxi Para Dentro Fecho Portão Tomo Um Banho Troco De Roupa Nunca Deixo De Fora Hoje Por Uma Razão Qualquer Eu Deixei O meu Táxi Na Porta Quando Você Me Ligou Eu Tinha Saído Da Minha Casa Para Guardar O Táxi E Você Me Liga Chega Aqui É Você Não Sabe Não Mas Eu Estou Sabendo De O que aconteceu Um outro Dia Eu Volto Em Platéia Assim Você Tá Brincando Bom Essa É Uma História A Outra Foi Agora Recente Comprei Um carro Para Trocar O Meu Aí Estou Indo Para Tupaciguara Passei Chapetuba O Carro Deu Problema Aí Deu Problema Onde Não Tinha Sinal De Celular Pouco Antes Da Usina Da Arueira Ali E O Problema Era Grave Está Na Oficina Até Hoje Está Arrumando Celular Nada Aí Eu Falei Bom Tem Que Parar Alguém Pedindo Para Alguém Parar Alguém Parar Ninguém Parava De Repente Um Carro Passa Passa E Volta Quando Ele Volta Ele Fala Assim O que Você Está Precisando De Alguma Coisa Aí Quero Te Ajudar O que Eu Posso Fazer Para Te Ajudar Meu Irmão Eu Vou Precisar De Um Guincho Você Está Indo Para Ciguara Ele Estou Então Você Manda Um Guincho Me Buscar Pode Ser Pode Mas E se O Guincho Chegar Aqui E Você Não Tiver Arrumado Outra Fórmula Não Você Vai Mandar Eu Vou Esperar Não Vou Eu Não Vou Com Mais Ninguém Vou Esperar O Guincho Que Você Me Enviar Aí Ele Falou Para mim Assim Você Não Está Me Reconhecendo Não Me Perdoe Mas Eu Não Estou Há Dois Anos Atrás Mais Ou Menos Eu Te Mandei Uma Mensagem Você Não É o Wellington Lá Do E Paulo Apóstolo Fechou Te Mandei Uma Mensagem Eu Estava Querendo Comprar Um Livro Para Me Presentear Uma Amiga E Você Me Respondeu Com Tanta Cortesia Você Falou Que Não Tinha Mas Você Me Indicou Uma Outra Pessoa De Uberlândia Que Eu Consegui Comprar O Livro E Eu Reconheci Quando Passei Por Aqui Reconheci Você Não Não Tem Base O Bem Que Você Faz Em Algum Lugar Torna Se Seu Advogado Por Toda Parte Ele Retorna Para A Gente E É Extremamente Simples Não Tem Complexidade Chico Xavier No livro Evangelho De Chico Fala Para A gente Assim Que Quando A Justiça Divina Vem Ao Nosso Encontro E Nos Surpreende Na Prática Do Bem Manda A Misericórdia Divina Que A Ordem Seja Suspensa Por Tempo Indeterminado Gente Vocês Estão Vendo Tanto Que Vale A Pena Ser Bom Vale A Pena Praticar O Bem Agora É Claro Vai Exigir De Nós Um Momento De Simplificação De Tirar As Complexidades Ser Bom É Ir Lá Ao Encontro De Quem Está Sofrendo Claro Que É Ser Bom É Vir Na Sopa Claro Que É Ser Bom É Evangelizar As Nossas Crianças Claro Que É Ser Bom É Distribuir Cestas Básicas Claro Que É Mas Não É Só Isso Ser Bom É Uma Decisão É Uma Atitude É Eu Tomar A Decisão De Não Maltratar Ninguém Seja Um Cônjuge Meu Filho Meus Pais Meus Amigos Meus Companheiros Das Leides Doutrinárias Praticar O Bem É Eu Tomar Comigo Mesmo A Resolução De Ampliar A Minha Compreensão A Minha Tolerância Diminuir Os Meus Julgamentos Nós Estávamos Aqui Agora Recentemente Na Inauguração Da Clínica Da Alma No Dia 14 E Veio O Pastor Milton Lá De Campo Grande Gente Quem Não Conhece Entra Na Internet E Coloca Lá Pastor Milton Marques E Se Prepare Para Conhecer O Pastor Mais Espiritélico Que Existe São Palavras Dele Mesmo Esse Pastor É O Pastor Que Todos Nós Gostaríamos De Ter Como Pastor É Ou Não É Lucila Milton Marques Se Nele De Todo Jeito Esse Cara É Um Espírito Elevadíssimo Que Está Aqui Na Terra Olha Completando O que Lucila Acaba De Dizer Ele Teve Uma Experiência De Quase Morte Por Conta De Um Coma Ficou 17 Dias Entubado A Esposa Desencarnou Ficaram Os Dois Ele Não Ficou 17 Dias Se Vocês Vê O Relato Dele Conversando Com Ele Para As Lives Pastor Eu Posso Tocar Nesse Assunto Na Live Claro Que Pode Pois É Verdade E Eu Vou Mas Nessa Experiência Ele Existiu Uma Palestra No Mundo Espiritual Com A Madre Teresa De Calcutá E Outra Com Francisco De Assis E Os Dois Falavam Assim Amem Mais Amem Mais Mas O Pastor Veio Para Inaugurar Participar Do Quinto Encontro Da Fraternidade Sem Fronteiras E Inaugurar A Clínica Da Alma E Foi Um Evento Maravilhoso Várias As pessoas Fizeram Us Da Palavra O Luzon Estava Lá Cantando Luzon De Repente O Pastor Pega O Microfone Chapeuzão É Começa A Andar No Meio Do Povo Tinha Tinha Uma Pessoa Filmando Essa Pessoa Ficou Dois Dias Para Acompanhar O Pastor O Pastor Andava E Falava Assim E Você Que Esperava Chegar Aqui Encontrar Um Campo Verdejante Seja Bem Vindo Ao Campo Dos Leprosas Seja Bem Vindo Ao Campo Dos Desvalidos Dos Esquecidos Dos Abandonados Daqueles Que a Sociedade Não Quer Por Perto E O Discurso Foi Longo Mas Ele Disse Assim As Minhas Não São As Ovelhas Mais Bonitas Do Rebanho Mas Ainda Bem Que Nosso Senhor Jesus Cristo Disse Que Não Veio Para Os Sãos O Bem É Simples O Bem É Extremamente Simples O Bem Requer De Nós Esforço E Boa Vontade Só Mas Está Ao Alcance De Todo Mundo E Não Tem Ninguém Nenhum De Nós Que Não Esteja Situado Por Deus Num Local Onde A Sua Cota De Bem É Requisitada E Esse Que Vem Requisitar A Sua Cota De Bem É A Solução Para Os Seus Problemas Que Jesus Nos Abençoe Muita Paz A Todos Gente Nós Agradecemos O Elton Rogando Muita Proteção Saúde Para Que Ele Continue A Fazer Esse Trabalho Da Divulgação Da Doutrina E Antes De Fazermos O Nosso Passo Coletivo Os Recadinhos Neste Mês De Novembro Foram Confeccionadas 103 Cestas Básicas Para As Famílias Assistidas E Nós Agradecemos Profundamente A A Ajuda De Todos Graças A Contribuição Foi Possível Fazer A Montagem Das Cestas E Agora Tornamos A Pedir Porque Dia 17 De Dezembro Vai Ser Entregue A Última Sexta Deste Ano E Os Irmãos Podem Fazer As Doações Trazendo Nas Reuniões Públicas De Terças E Sextas E Também As Quintas Feiras Quando Nós Temos O Passo Coletivo Que Começa As 15 30 Até As 18 20 A Entrada É Por Essa Mesma Portaria Então Podem Trazer Quem Quiser Doar A Cesta Básica Muito Bem Quem Não Puder Podem Trazer Itens E Também Tem O Pix Lá No Mural Se A Pessoa Quiser Fazer A Doação Nós Agradecemos Temos Também O Diálogo Fraterno Que Ele É Realizado Nas Terças Sextas E As Quintas É Só Quem Estiver Com Necessidade De Conversar Buscar Esclarecimento Tem Equipe Que Faz O Trabalho Tem Que Chegar Um Pouco Cedo Assim Por Volta Das 19 20 E Também Na Quinta Feira O Mesmo Horário Das 15 Às 30 Para Receber O Diálogo Os Nossos Trabalhos A Palestra Hoje Foi O Bem O Bem É Simples Os Nossos Trabalhos Começam Todos No Sábado A Partir Das 11 Horas Temos A Campanha Da Feira As 13 Horas Reparam-se Os Alimentos Que Serão Levados Para As Famílias Nos Bairros As 14 30 Campanha De Quilo E As 16 Horas Eles Levam Todos Os Mantimentos Para Os Bairros E O Domingo A A Sete Hora O Café O Preparo Do Café Para Os Irmãos Moradores De Rua Todos Esses Trabalhos Nós Convidamos E Sejam Bem-vindos A Entrada É É É É É A Biblioteca Também Aberta Né Nas Reuniões Públicas A Nossa Biblioteca Tem Uma Quantidade Enorme De Livros Basta Vocês Fazer Uma Incrição E Conseguir Levar Para Casa Os Livros Né Estejam A Vontade Então Vamos Neste Momento Meus Irmãos Fechar Os Nossos Olhos Imaginando A Doce Figura De Jesus A Nos Abençoar Rogando A Espiritualidade Amiga Aqui Presente Que Traga Dos Laboratórios Espirituais Os Fluidos Necessários Para O Refazimento Do Nosso Corpo Físico Mental Espiritual Confiantes Na Mão Poderosa Da Espiritualidade Que Nós Possamos Nos Sentir Envolvidos Num Anunciar De Muita Paz Serenando Os Nossos Corações Para Que Possamos Ao Sair Daqui Sejamos Mais Confiantes Tendo A Certeza De Que Nunca Estamos Desemparados E Que A Tua Luz Divino Mestre Seja O Roteiro Seguro Para Nossa Caminhada E Por Isso Dizemos Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Dá Nos Hoje Perdoa As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Livra Nos Do Mal Que Assim Seja Graças A Deus Uma Boa Noite Que Retornemos Para Os Nossos Lais Levando Essa Paz Que Nós Recebemos Hoje